Comparando vilões de anime com personagens principais? Hum, bora dar nota pra isso aqui. Ichigo Kurosaki, o cara que quer só proteger seus amigos. O resto é roteiro. 7 de 10 eu achei lúcido. Minha nossa, Ryzen, que isso. O cara que aparentemente é super gentil de falar mansa. Isso tudo por fora, que é por dentro, meu amigo. Manipula tudo e todos. Aizen é tão foda que ele joga com seus inimigos. Como se fosse uma partida de xadrez. E o que deixa os inimigos e a gente puto é que a gente não sabe se a gente tá ganhando ou perdendo do Aizen. E contar que Aizen é ambicioso. Esse aqui é um vilão 10 barra 10, menos que isso. Naruto Uzumaki. Cara, ele só não é 10 barra 10 por conta dos discursos no jutsu que esse cara fazia que era chato para um cara. 9 e meio é justo para o Naruto. Bem, objetivo, trazer paz para o mundo. Como? Destruindo o mundo. Caótico. 10 barra 10. Esse cara era fenomenal. Melhor vilão de Naruto. Depois do Madara e o Orochimaru. Lufizada. Quer ser rei dos piratas. Tirando isso, cabeça de vento. Apanha mais que cachorro vira lata de rua, mas sempre vence. Clássico. 8 de 10 é justo. Don Flamingo. Não conheço ainda a peça. Mas esse sorrisinho aqui dele é pura crueldade. Esse bicho aqui é a maldade em pessoa. Anota pra ele. É uma imensa interrogação porque ainda não li sobre ele no mangá. Então... Hein, Jäger? Queria proteger a muralha no começo. Agora quer derrubar as muralhas. Deu um ataque de pelanca por conta da Mikasa. A obra é foda. O Eren não. A obra sim. Então fica um 7 de 10 pro Eren. Zack. 10 de 10. Pelo amor de Deus. Se não fosse esse cara, a gente não teria a cena mais épica dos animes que rolou em Attack on Titan. Que é a cena do Levi picotando ele todinho. Pelo amor de Deus. 10 de 10 pro Zeke.